Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor. É um prazer mais uma vez estar com você aqui no nosso quadro Conexão Teológica, quadro esse da Igreja Assembleia de Deus do Campo de Caratinga. É um prazer ter você aqui na nossa companhia para nós falarmos de teologia. Lembrando que o nosso propósito aqui através desse programa é fazer e falar de teologia da maneira mais simples possível para que você compreenda teologia e tenha interesse na área. Nós estamos falando nos nossos últimos três programas sobre o plano da redenção. Como que aconteceu para que Deus pudesse nos salvar? Então tem todo um plano que foi arquitetado e nós estamos aqui mais uma vez com a companhia do professor Joás Inácio. Prazer. Tamo junto. Então nós vamos dar continuidade, irmãos. Lembrando que hoje é o nosso encerramento sobre esse tema. Nós vamos fazer uma pequena retrospectiva, professor. Nós começamos falando desde a criação do homem, nós falamos da queda, o que ocorreu, por que o homem caiu. Depois do homem ter caído, Deus arquitetou esse plano. Como foi que se deu esse plano para que o homem fosse alcançado de novo? Nós levantamos também a questão, se não foi eu necessariamente ou particularmente que pequei, por que eu tenho que pagar também o preço, visto que foi Adão que pecou e não foi eu que pequei. Então nós levantamos também essa questão, passamos por aí e para que você possa aprofundar mais no nosso tema, eu te aconselho a voltar aí nos outros programas para que você possa ter uma compreensão melhor e geral sobre o assunto. Hoje nós vamos falar sobre essa última ponta no plano da redenção, que é a doutrina da glorificação. Nós falamos sobre a justificação, falamos sobre a redenção, hoje nós falaremos sobre a glorificação. E para nós começarmos, é interessante a gente conceituar o que seria, professor, a doutrina da glorificação. Essa doutrina é, você já disse, a etapa final do processo de redenção, desse plano de redenção que a gente tem falado aí, hoje já é o nosso quarto programa, nós já falamos da regeneração, da justificação, da santificação e a glorificação é o fechamento disso tudo. A coroa, né? Isso. Essa doutrina é muito linda, assim, e nos dá uma esperança muito gloriosa, a esperança de que nossos corpos também serão redimidos, assim como nossa alma foi, assim como nosso espírito foi alcançado, redimido, o nosso corpo também será. Porque o nosso corpo ainda é mortal, nós somos imortais espiritualmente, mas o nosso corpo ainda se deteriora, ainda adoece, ainda está sujeito às paixões, ainda é inclinado ao pecado, embora os regenerados não são mais escravos do pecado, o corpo ainda se inclina para o pecado e a glorificação, ela vai fechar esse processo de redenção nesse sentido de que vai restaurar o corpo, vai nos dar um corpo como o de Cristo. Se a gente tivesse que fazer uma conceituação, assim, breve do que é a glorificação, a gente poderia dizer que a glorificação é quando Deus remove por completo o pecado dos santos. Isso. Quando Deus removeu o momento que nós ficaremos livres por completo daquilo que nos escraviza e daquilo que nos fez estudar todo esse processo aqui do plano da redenção que é o pecado. Isso. Esse processo todo, essas três etapas que a gente vem falando, ela nos aproxima muito de Deus e esse processo do plano da redenção existe para isso, para nós nos voltarmos para Deus novamente, aquele estágio inicial onde Adão conversava mesmo com Deus, de fato, conversava, via Deus como ele é e conversava com ele. Eram dois amigos e o plano da redenção é para trazer isso de novo, para que o homem tenha essa intimidade e esse acesso a Deus de novo. A regeneração, a justificação e a santificação tornam isso possível, mas não nessa plenitude toda. É preciso a glorificação para que seja de fato como era nos tempos de Adão, que Deus todo dia, na viração do dia, ia lá bater papo com ele. Hoje isso não é possível porque, embora a santificação, a justificação nos aproxime de Deus, o nosso corpo nos afasta. É uma questão boa da gente levantar, por exemplo, por que a gente precisa passar por esse processo da glorificação? Vou chamar de processo, por que a gente precisa dessa glorificação? Por que eu preciso disso? Por que eu não posso ser levado ao céu, por exemplo, sem passar por essa glorificação? Você vê, o próprio Senhor Jesus passou por isso. As escrituras vão dizer que ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primogênito, no sentido de que ele experimentou essa glorificação primeiro. Se a gente pensar que tem um homem assentado no trono e esse homem é Deus, é uma coisa meio louca de se pensar, mas é o que é. Deus está sentado no trono e é homem. Olha só que coisa. E ele só está lá, ao lado do Pai, porque ele passou pela glorificação. Aquele corpo humano que ele assumiu quando ele se desfez, quando ele abriu mão da sua glória e para se tornar um de nós, aquele corpo ainda, quando foi ressurreto, ainda era um corpo humano. Para ele chegar na presença de Deus, estar sentado ao lado do Pai, ele precisou, depois de alguns dias caminhando entre nós ainda, foram muitas testemunhas da ressurreição de Cristo, depois de alguns dias ele voltou ao céu glorificado. E nós vamos passar pelo mesmo processo. Ele foi o primeiro a passar por esse processo e nos garantiu que nós também passaríamos. Glória a Deus. Só para você que está em casa nos acompanhando, só para sustentar ainda mais o que o nosso professor está dizendo, a Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 2, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então esse é o texto que nos dá esperança. É falar de glorificação, é falar de um futuro, de uma esperança no futuro, de uma certeza no futuro. E é interessante também a gente entender que falar de glorificação é falar de uma certeza que a gente tem, que nós que estamos em Cristo seremos glorificados. Esse texto de João é muito claro, olha só o que ele diz aí no capítulo 3. Nós já fomos regenerados, já somos regenerados, justificados, santificados. Então, nós já somos de Deus, nós já temos acesso a ele, já somos dele. O que acontece? A gente ainda não tem acesso total, por quê? Não se manifestou o que havemos de ser ainda. Ainda tem o corpo, o corpo ainda morre. Então, vai haver esse dia em que ele vai transformar esse corpo mortal num corpo imortal. Vai transformar esse corpo que adoece, que se corrompe, que se inclina para o pecado, em um corpo incorruptível, que não adoece, que não morre, que não deteriora. Tem uns versos, em 1 Tessalonicense, no capítulo 4, a partir do verso 13, está escrito assim, Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, por Jesus, tornará a conduzir juntamente com ele os que dormem. Isso vos dizemos pela palavra do Senhor, que nós, os que vivemos, de forma alguma, iremos antes dos que já dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém. O que o apóstolo está dizendo é o mesmo que João estava dizendo. Nós ainda somos mortais, porque ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda não passamos pela glorificação. Por isso, nós deixamos para o final, para esse quarto episódio. E esse dia vai acontecer. E nós devemos nos consolar com essas palavras. Não desanime, não se apavore com o que está acontecendo aí em volta, em nossa volta. Nós seremos transformados e nos encontraremos com Cristo nos ares. Essa é a nossa esperança. É interessante a gente pensar também, professor, que o apóstolo Paulo disse no texto que você leu aí, que os que estão vivos terão corpo transformado. Nós que estamos vivos teremos corpo transformado. Aqueles que são mortos também terão corpo transformado. E Paulo usa a expressão que juntos teremos o corpo transformado. Como é que a gente pode pensar, por exemplo, a glorificação para as pessoas que, por exemplo, nesse momento estão mortas, morreram. E essa glorificação se dará em conjunto? Se dará todos em conjunto, num momento só? Ou a pessoa que já morre, já está, já recebeu essa glorificação? Pois é. Como que vai ser a glorificação, né? De acordo com esses versos que a gente leu, de Terça Alunicenses, é muito intrigante os elementos que a gente vê aí, né? A voz do arcanjo, o som da trombeta, alarido, quer dizer, muitas vozes, né? Possivelmente a voz dos anjos aí. Ele está dizendo que isso tudo vai preceder aquele momento em que Cristo virá chamar os seus. Os seus de todas as eras, de todos os tempos. Aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro do que nós, que estamos vivos. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Então, todos aqueles que morreram desde o começo da igreja até agora, em Cristo, salvos, né? Redimidos, justificados, regenerados e santificados, né? Foram redimidos, portanto, tem uma etapa que ainda está faltando, que é a glorificação. Então, como eles passaram pelo processo primeiro, eles vão experimentar a glorificação primeiro. Olha só, nós não precederemos a eles, né? Isso que a gente fala, sim, a gente divide em processo para poder facilitar a didática, né? Mas isso se dará em questão de segundos, né? Ou milésimo de segundos, ou sei lá, né? A rapidez disso, né? É importante. Outro texto diz não abrir e fechar de olhos, quer dizer, muito rápido. É interessante a gente pensar que a gente não tem resposta para todas as situações, ainda não dá para pensar tudo, visto que a nossa mente é limitada também para esse assunto, mas tem textos que deixam muito claro para a gente. Por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, diz assim, Esse é o texto que Paulo está dando. Com base nesse texto aqui, professor, o que a gente pode entender como um corpo incorruptível? Paulo recebeu isso do próprio Senhor, né? Ele começa esse capítulo aí dizendo isso, né? O que eu entreguei e o que eu recebi direto do Senhor. Ele possivelmente viu esse momento acontecendo, né? Teve esse privilégio para dizer com essa propriedade toda. Então, esse corpo incorruptível é justamente um corpo que não se deteriora. Corrupção é destruição, deterioração. Vai ser um corpo, digamos que ele vai ter elementos desse aqui. Como Cristo é a primícia, ele foi o primeiro a experimentar isso. Nós temos que pegar Cristo como base, né? Para poder falar desse assunto. A gente vê que o corpo de Cristo, depois da ressurreição, né? Entrava em ambientes fechados. Não tinha dificuldade, sem abrir porta, fechar porta. Interessante a gente pensar isso. Tomé tocou nas feridas. Interessante foi o que Jesus mandou, né? Os discípulos ficaram assustados quando ele ressuscitou. Jesus mandou que eles apalpassem ele para que eles vissem. Hoje se fala muito de física quântica, né? Sem saber exatamente o que isso significa. Nessa onda aí que hoje tem até coaching quântico, olha só. Que faz. Talvez seria um corpo quântico, né? Tudo que a gente não consegue explicar direito, a gente coloca quântico, está resolvido. Fora essa brincadeira aí. Mas é um corpo que tem alguns elementos desse aqui, né? E por outro lado, tem elementos que não tem nada a ver com esse aqui, né? Um corpo que atravessa paredes, mas que pode ser tocado, que come pão e peixe. Mesmo já estando glorificado, né? Então, é... Depois de ressurreto, né? Depois foi de fato glorificado, né? Subiu lá. A gente vê na ascensão lá em Atos, né? Mas essa corrupção não vai mais fazer parte desse corpo transformado. Essa corrupção que é causada diretamente e indiretamente pelo pecado, né? O homem só morre porque o homem pecou. Então, a glorificação vai quebrar esse paradigma, né? Parece impossível a gente pensar nesse corpo sem a corrupção dada do próprio corpo, né? É por isso que Paulo está dizendo, eu estou dizendo para vocês um mistério. Isso é um mistério de fato. É só recebendo de fato do próprio Deus essa revelação. E é interessante a gente perceber a clareza com que Paulo escreve isso. E com toda essa clareza ainda não é fácil de compreender, por mais claro que está no texto. Fica difícil de compreender dado ao nosso estado. É difícil para a gente poder pensar nesse corpo tão corruptível, tão frágil. Se a gente for pensar o que é vida, né? Se a gente for pensar o que é vida, o que me torna vivo é muito fragilidade. Alguém dorme, acorda ou não acorda, né? Eu ia dizer acorda morto, mas deita e dorme e não acorda mais. Já está ali um corpo, mas já não tem mais vida nele. Então, essa linha é muito tênue, muito fina. Então, é difícil para a gente pensar nesse corpo sem o pecado, sem doença. A gente está lutando aí nessa pandemia. Imagine a gente chegar num patamar que essas doenças não vão mais perturbar a gente. É difícil de pensar nesse corpo glorificado, mas as escrituras nos dão um relance, um lampejo do que seria. A gente pode falar isso daqui a pouco, mas as escrituras nos dão uma pequena amostra do que seria esse corpo glorificado. Nós vamos falar já já sobre isso daí. Nós vamos para o próximo bloco. Não saia daí. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo. E 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto